Se você aí sofre com as temíveis olheiras assim como eu, continue assistindo esse vídeo porque eu vou compartilhar com vocês todas as minhas impressões utilizando por três meses seguidos o creme para a área dos olhos por fios que é especialista em acabar com as olheiras. Oi meus amores, tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal maravilhoso. Se você é novo por aqui, já começa antes de mais nada deixando o seu like aqui embaixo porque me ajuda demais na divulgação desse vídeo e faz com que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E também, né, se você é novo, já começa se inscrevendo para não perder de nenhum jeito nunca mais na sua vida nenhum conteúdo que eu posto aqui. Nós sempre temos vídeos novos aqui no canal todas as semanas, eu posto sobre diversos assuntos, então vale muito a pena se inscrever porque como eu sempre falo para vocês, dica boa é dica compartilhada e eu sempre compartilho todas as minhas impressões sendo positivas ou negativas sobre os assuntos. E o vídeo de hoje é sobre uma coisa que muitas pessoas sofrem, me incomoda demais, que são as olheiras. Eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre a minha pele, eu vou deixar um deles aqui, que é uma rotina de skincare que eu fiz bem poderosa, mas bem humildona mesmo, mas de vez em quando eu gosto de fazer ela. Mesmo com a minha pele ok, eu sempre tive problema com olheira. E aí quando eu era pequena eu falava assim, ah, então vamos dormir um pouco mais, porque meu mal é sono, e aí vai sumir as olheiras. E de fato isso nunca aconteceu, não é mesmo? Porque, na verdade, isso nunca aconteceu, né, porque esta área dos meus olhos, que é onde fica mais evidente a olheira, é bem funda. Então, tudo acentua mais nessa área. Se eu não durmo direito, pela minha pele nessa área ser bem clara e as olheiras bem roxas, pelo menos pra mim são bem roxas, me incomodam bastante. Na verdade, eu creio que eu teria que fazer um botox mesmo nessa área, né, que o pessoal normalmente faz. Na verdade, inclusive, eu estou pensando em fazer, porque realmente, se tem uma coisa esteticamente que me incomoda no meu corpo, é isso. Então, talvez, mais pra frente eu faça, mas a minha dermatologista me indicou este creme, que na verdade é um gel clareador de olheiras, pra passar nessa área dos olhos, de círculo mesmo, né, e eu fui testando e eu tenho as minhas impressões pra falar pra vocês. E é isso que eu quero compartilhar, né, no vídeo de hoje, porque, como eu falei, eu sei que essa é uma coisa que incomoda muitas pessoas. O Clare gel creme é indicado pro tratamento de hiperpigmentação, marcas escurecidas e imperfeições na pele. Ele tem uma textura gel creme, com ativos clareadores, que atuam em todas as etapas da formação da melanina. Ele promete clarear a área dos olhos, reduzir as bolsas e olheiras e tem um efeito iluminador. Além de ser hipoalergênico e oftalmologicamente testado. Eu utilizo o Clare antes de dormir, na minha rotina noturna de skincare. Ele é minha terceira etapa. A primeira etapa é a limpeza da minha pele, depois a hidratação. A terceira é passar vitamina C no meu rosto, que eu gosto bastante de dormir com vitamina C no rosto. E aí, logo na sequência, eu já passo o Clare na área dos olhos, como a minha dermatologista pediu que eu passasse. O que eu posso dizer nesses três meses utilizando o Clare? Primeiro de tudo, que, pelo menos pra mim, ele não dura os três meses, tá? Nesses três meses eu já tô no segundo vidrinho, mas eu acabei de pegar o segundo vidrinho. Então, querendo ou não, ele rende bastante. Eu acho que ele rende bastante, sim. Porque você não pega muito, você pode só pegar um pump. Você aperta e sai o que... A quantidade que sai, você consegue dividir nos dois olhos, pelo menos, é o que a médica pediu que eu fizesse. No meu caso, eu não precisava pegar a mais. Se você for usar a mais, eu acho que vale a pena você perguntar pro seu médico dermatologista. Se, no seu caso, vale a pena ou não, se você pode, né? Mas, no caso, não foi o que a minha dermatologista pediu que eu fizesse. No dia seguinte, assim que eu acordo e que eu me olho no espelho, eu vejo nitidamente a diferença. Parece que a pele, além de ficar realmente mais clara nessa área, parece que não fica tão funda. Eu não sei explicar direito. Realmente fica com um glow diferente. Eu tirei essa foto aqui logo depois que eu acordei sem lavar o rosto e nem nada, tá? Eu ainda tava com os produtos no meu rosto. Pra vocês verem a diferença, quando eu não uso o creme, que eu vou deixar a foto aqui. Eu sempre tiro foto das minhas olheiras, porque eu acho elas, assim, muito fortes. Porque, realmente, é uma coisa, como eu falei, que me incomoda muito. E todas as vezes que eu acordo, depois de utilizar o Claire, eu realmente sinto que fica com um glow diferente. A pele fica com um glow diferente. Parece que fica com menos aspecto de cansado, tá? Parece que diminui também aquelas pelinhas que ficam mais sequinhas aqui embaixo do olho, sabe? Eu acho que, realmente, o que ele promete, ele cumpre, tá? Dizem que pra você ter um sucesso absoluto, né, clarear cada vez mais, você precisa usar continuamente. Então, como eu tô apenas três meses utilizando, todos os dias, esse foi o resultado que eu tive, tá bom? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já utilizaram o Claire, o que vocês acharam. Eu, realmente, tô bem surpresa e bem feliz, porque ele tem me ajudado a não ter tanta vergonha, ó. Por mais que eu esteja com muito reboco ainda, eu vou chegar um pouco perto, ó. Você tá vendo que faz essa bolsa aqui, nos meus olhos, ó? Essa área aqui é bem escura mesmo e me incomoda bastante. Mas, acredite ou não, ela era pior. Ela era bem pior do que tá hoje. Então, assim, pra mim, o resultado está sendo muito bom pro meu tipo de pele, pro meu tipo de olheira. Tá sendo muito bacana. E eu quero saber de vocês se vocês já usaram, se vocês já testaram o Claire. Ela é da marca Profuse e, realmente, eu tô gostando bastante. Se você quiser comprar, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, se você quiser adquirir esse produto. Vou deixar o link de onde eu comprei, tá? Chegou em três dias na minha casa, então foi super rapidinho. E, sinceramente, espero vir daqui algum tempo e comparar com vocês o resultado de hoje com o resultado que eu vou obter depois, pra ver se realmente tive mais clareamento das olheiras, pra ver realmente se ficou melhor do que está hoje, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E, é claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.